Acordai, acordai, oh mês que dormis, embalai a dor, embalai a dor dos silêncios vins. Vinde no clamor das almas viris, arrancara a flor que dorme na raiz. Acordai, acordai, raios e tu fões que dormis no ar. Que dormis no ar e nas multidões. Vinde incendiar, nastros e canções, as pedras e o mar, o mundo e os corações. Acordai, acendei de almas e de sóis, este mar sem cais, este mar sem cais, nem luz de faróis. E acordai, depois das lutas finais, os nossos heróis que dormem nos covais. Acordai!